Sejam bem-vindos a nova série aqui do canal, galerinha, que vai se chamar o Herói Lobo E eu espero muito que vocês deixem muito like aqui embaixo pra série continuar E manda pra dois amigos seus, galerinha, porque essa série aqui vai ser uma série muito legal mesmo E eu espero do fundo do meu coração que vocês curtam essa série Porque, meu, vai ter episódios muito legais, muito legais mesmo Então, meu, deixa o like, sério, do fundo do meu coração, galerinha Eu tô muito empolgado pra fazer ela E eu espero muito que vocês curtam, beleza? Então eu conto com todo mundo aqui embaixo, belezinha? Então é isso aí, deixem um like e mandem pra dois amigos e comentem o que vocês acharam, beleza? Agora fiquem com o vídeo que tá muito divertido Ai, que barulheira, ai meu Deus, ai Calma Onde que eu tô? Ai, calma Isso daqui é a minha casa? Por que parece que eu tô no hospital? Mas eu tô na minha casa, o que que... Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu ir no banheiro Eu não tô entendendo quase nada Faz muito tempo que eu... Sei lá, parece que... Não lembro de quase nada que aconteceu Ai, meu Deus do céu Tá, fui no banheiro Tá, espera O que que a minha cama tá cheia de pelo? Ai, meu Deus Tem alguma coisa estranha acontecendo E eu não vou falar com o meu pai Será que ele tá em casa? Pai! O que? Pai! É você mesmo? Pai Por que parece que faz muito tempo que eu não te vejo? Papai! Papai! Que que é isso? Isso é uma ilusão? É o que? Por que é uma ilusão? Eu ia trazer remédio pra você agora lá em cima Por que remédio pra mim? Você... Há muito tempo atrás Você... E por que você tá meio assim? Meio assim? Ai, meu Deus! Por que que eu tô assim? Papai! Por que... Ai, eu tô parecendo um lobo! É você mesmo, filho Deixa eu tocar isso aqui Ah, isso aqui é de verdade Sou eu, papai Sou eu, Gabriel Deixa eu ver uma coisa O que? É você mesmo? Tem certeza que você não é um garoto brincando de... Brincando com a minha cara? Ai, papai Sou eu! Eu tô falando sério Que sou eu! Eu não acredito nisso Eu não acredito Então... Você acordou finalmente Faz... Faz um ano e meio já Um ano e meio do que? Um acidente Um acidente? Eu sofri um acidente? Você não lembra de nada, né? Não, eu só lembro Agora tá acordando Tem uma barulha gigantesca Na minha cabeça E acordar e... Tá em casa Você sofreu um acidente Um acidente E você ficou muito tempo Então quer dizer que eu fiquei esse tempo todo Desacordado? É Isso Tá, então isso explica bastante coisa Mas não explica uma coisa, pai É... É... O que que é essas coisas aí em você? Por que que eu tô tão peludo? O que que tá acontecendo comigo? Eu não sei Eu não sei Tá tudo estranho Será que isso acordou você? Alguma coisa do tipo? Ai, será? Ai, eu não sei Eu... Eu acho que eu vou te dar um remédio Eu vou lá ver lá em cima, tá? Não Sem remédio Eu já tomei remédio demais Eu não quero remédio Eu tô bem Uma tesourinha, então? Ai, papai Vem aqui ver O que? Eu me sinto, sei lá Forte, sabe? Olha isso O que que é isso? Eu consigo Eu me sinto muito forte Eu me sinto muito rápido Eu nunca vi uma coisa dessa O que que é isso? Eu não sei, papai Mas parece que eu tô Sei lá Diferente Porque antes eu era todo nerd Todo normal, sabe? E agora eu tô super forte Eu já consigo fazer coisas incríveis, pai É lógico que isso é normal Você acabou de pular do tamanho da casa Olha isso Olha isso, papai Olha isso O que que é isso? Você tá achando isso tranquilo? Não, mas é bem legal Olha isso, papai Eu já consigo pular esse prédio Eu quase pulo um prédio, papai Calma, calma Isso não é normal Eu tenho que fazer alguma coisa Eu vou sair um pouquinho Eu vou comprar uma coisa pra ti Fica aqui em casa, tá? Se tu puder Tá, e eu acho melhor A gente não contar isso pra ninguém, né? Né? Eu vou tentar achar alguma coisa Alguma... Eu vou pesquisar sobre essa... Sei lá, coisa estranha que aconteceu com você Tá, eu tô indo Tá, tchau Tchau Parei agora Cadê você? Mas faz muito tempo já Eu vinha te visitar todo dia Não todo dia, assim, né? Mas às vezes É sério isso? Você veio me visitar? Sim A gente era muito amigo, lembra? Ah, eu lembro Mas... Que bom, Trevor Você veio me visitar mesmo Ah, pelo menos eu tenho um amigo de verdade Mas, Trevor Eu acordei assim Mas por que você tá assim? Eu não sei Eu só acordei E eu não tô sabendo lidar com isso Isso aqui é de verdade mesmo? Ó, pela pra você ver É minha pele Ai, não puxa! Eu tenho... Eu acho que eu tenho que estudar sobre isso Ah, pera, pera Você ainda tá com essas coisas de ser nerd De estudar O que que tem? Eu não... Eu estudei muito Ah, de sentir Você ainda tá nisso? Eu pulei duas séries É, e eu fiquei atrasado Duas séries Relaxa É só eu te ajudar E tu já pode pular também série E vem comigo daí Mas tem um problema, Trevor É... É, eu acho que eu já sei qual que é Eu não posso ir pra escola assim! Eu vou tentar achar um site De... De... De depilação Alguma coisa do tipo, peraí Eu não vou me depilar, Trevor Ai, meu Deus Mas olha só Como é que você tá sem tudo Bom, já que você é bem inteligente Você podia, sei lá Fazer alguma... Máscara Ou alguma coisa Pra disfarçar esses pelos, né? Tá Mas antes disso eu quero saber Você só tem isso? Só ganhou... Tipo, você acordou do nada E ganhou esses pelos? Só isso? Bom, vem aqui, Trevor O quê? Deixa eu ver se não tem ninguém na rua Ninguém pode ver isso O quê? O que você tá querendo dizer com isso? Tá Tudo bem Não tem ninguém Olha isso, Trevor Eu acordei e eu me sinto muito bem Olha isso! O quê? Eu pulei mais que a casa Olha isso! Como isso? Isso é impossível Nem a lei da física Como eu... Caramba, sua perna tem muito músculo agora O que é isso? E olha isso, Trevor Olha a minha velocidade Meu Deus Eu não... Você me parece... Você me parece um super-herói Você tá falando que isso é tipo... Um poder? É lógico Você é um super-humano Não! Eu não sou um super-humano Lógico que você é Você é um super-humano Agora sim, né? É... Podemos dizer que sim Ah, mas vamos pra dentro Vamos pra dentro Ninguém pode ver isso aqui agora Ai, meu Deus Ninguém viu nada Ah, calma Você é um super-humano E você não pode sair por aí Mostrando pra todo mundo Mas... Mas eu não preciso mostrar pra ninguém Eu só quero ver minha vida normalmente Ah, mas... Se você tem um super-poder Isso quer dizer que você tem que ser um super-herói Calma Você tá falando pra mim Virar um super-herói? Eu que te ajudo nisso Eu sou super inteligente Eu posso criar coisas pra você Não, não, não Calma, calma, calma Você quer que eu vire um super-herói Tipo o Homem-Aranha? É, tipo o Homem-Aranha Não vai ser que não é legal É, mas... Mas... Vou fazer o seguinte Ó, pra se esconder agora Quando você for pra escola Eu tinha preparado já faz tempo Eu ia te dar presente e tal Seu pai aprovou e tudo Ai, lá vem O que que é? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Que tava aqui do ladinho Aqui no presentinho Deixa eu abrir isso aqui Pronto Aqui, ó Isso aqui Isso aqui E isso aqui Aí Você acha mesmo Que eu vou pra escola Assim, Trevor? Ai, 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 ai Ai, eu esqueci Tem super-força também? Ai, que dor isso aqui Ai, desculpa, Trevor Acho que foi a força Caraca, você é super-forte também Pera, você tem rapidez É forte Será que você tem resistência também? Deixa eu ver Vai, bate Olha Bate forte, Trevor Eu tô batendo com toda a força E você sabe que a gente era bom de brigar até, né? Ah, então quer dizer que eu realmente tenho esses poderes Mas 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 por que que eu tenho que ser peludo? Por que eu não poderia só poder ser normal? Estranho, eu tenho que estudar sobre isso É Só um pouquinho O que? O que que você fez? É um pelinho só Eu vou estudar um pouquinho Você vai estudar o meu DNA? Uhum E Trevor, você sabe que você não pode contar isso pra ninguém, né? Eu sei que eu não posso contar pra ninguém isso aqui Importante Mais uma coisa Se eu realmente vou ser meio que esse super-herói que você falou Como que podia ser meu nome? É verdade Todo super-herói tem um codinome Você que trabalha com os codinomes aqui O Lobo Man Não, Lobo Man não Lobo Mal Não, não, não Não pode ser mal Você quer ser um vilão? Lobo Ben então Não, Lobo Ben não Pera, deixa eu ver aqui Pugento não Não, deixa eu ver Que pugento? Não, já tô zoando Tô brincando Os cão contra-ataca Ai não O cão covarde Super cão Ah não Com covarde não Você vai ser covarde Ah, é verdade Vai Super cão não dá Por causa que já é patrocinado pela Quer dizer, patenteado pela DC Comics Não dá Deixa eu ver Ahn Ahn Pera O que? O que? Wolf Globo inglês? É Eu gostei É legal O Wolf salvou o dia É Isso vai ser muito legal Mas eu preciso de uma roupa, né Trevor? É Ainda não fiz Não tem ideia Mas a gente pode até fazer Eu vou fazer uma logomarquinha Pra você Super herói, tá? Tá E eu preciso também meio que treinar Essas habilidades, né? Porque sei lá Eu posso ficar mais forte, eu acho Eu acho que eu vou tentar fazer Eu vou fazer o seguinte Meu pai tem aquelas salas de equipamento Sabe? De cientista Essas coisas Que meu pai também é cientista Então eu vou aproveitar Eu vou fazer uma sala pra mim Vou falar que eu tenho que fazer uns estudos E tudo mais Pra escola Ele vai deixar eu fazer isso Será que ele deixa mesmo? Lógico que deixa Tá bom então Então você faz isso Aí você me encontra aqui amanhã, tá bom? Tá bom então Tá bom E não conta isso pra ninguém, Trevor Ninguém mesmo Ah, eu não vou contar Eu não vou contar Eu juro pra você Tá? Eu tô confiando em você, Trevor E outra coisa Se vier algum carteiro Alguma coisa que apita a porta Você usa a fantasia de vaca Ai, tá bom Você podia fazer uma fantasia Mais bonitinha pra mim, né? Ah, eu vou fazer mais pra frente Calma Ai, tá bom Vai lá então, Trevor Ah, tem mais uma coisa Se quiser é só se disfarçar Tem uma coisa aqui, ó Pera aí Eu tinha pra mim isso aqui Eu vou te dar também Aí, ó Pronto Tô indo lá É sério isso? Tchau Tchau Ai, meu Deus do céu Mas pelo menos o Trevor Vai poder me ajudar Será que eu realmente Consigo virar um herói? Ai, ia ser muito legal